Acerca do processo e do julgamento dos crimes de calúnia e inúria, de competência do juiz singular, é correto afirmar que, antes de receber a queixa, o juiz oferecerá às partes oportunidade para se reconciliarem, fazendo-as comparecer em juízo e ouvindo-as, separadamente, sem a presença dos seus advogados, não se lavrando o termo. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 520. Antes de receber a queixa, o juiz oferecerá às partes oportunidade para se reconciliarem, fazendo-as comparecer em juízo e ouvindo-as, separadamente, sem a presença dos seus advogados, não se lavrando o termo.